A África do Sul, após uma semana de protestos, o presidente Jacob Suma volta atrás e diz que não vão aumentar as propinas colares. No México, o furacão Patrícia aumenta de intensidade, passa a categoria 5, torna-se do mais forte de sempre e ameaça com a destruição a costa pacífica mexicana. A França, colisão de autocarro com um camião no sul do país, deixa pelo menos 42 mortos e torna-se num dos piores desastres rodoviares das últimas décadas. A Alemanha, a chanceler Angela Merkel avista-se com o primeiro-ministro ucraniano para estabelecerem um acordo de comércio livre da União Europeia. Croácia, governo croata concorda com a Sérvia na implementação de planos para resolver fluxo de imigrantes antes da chegada do inverno.